Hoje eu vou estar mostrando pra vocês um servidor sensacional de Pixelmon para Minecraft E se eu falar pra vocês que esse servidor você consegue jogar tanto no seu celular quanto no seu computador Sim, esse servidor dá pra jogar no celular e no computador, além de ser muito divertido e ter várias coisas exclusivas Sim galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um servidor incrível de Pixelmon Onde você consegue jogar tanto no seu celular quanto no seu computador E bom, eu estou falando, é óbvio, do Pixelmon Legends, galera Esse servidor é completamente incrível E aí isso quer dizer que ele é o melhor servidor de Pixelmon que eu já joguei E eu vou mostrar tudo pra vocês o porquê, você sabe o porquê o meu mano terasa? Mano, por que que é o melhor servidor? Cara, esse servidor aqui ele é muito bom, porque ó, vamos citar as coisas do porquê ele é bom Primeiro, tem Lucky Block Segundo, é mundo aberto Terceiro, tem muitas coisas, tipo, diferentes no servidor Quarto, tem evento E quinto, tem torneio Tem tudo isso nesse servidor aqui, meu rei Por isso, que absurdo É bem da hora mesmo Ó, e tanto aqui galera, que eu já vou estar mostrando o início pra vocês Primeiramente, você começa com esse livrinho aqui Que é um tutorial, tá ligado? Que te fala, seja bem-vindo treinador E te mostra como você pode estar jogando E as coisas que você pode estar fazendo Tipo, evoluir, etc, né? Então é bem bom você dar uma olhada nesse livro Já no outro livro que você ganha Você ganha um livro Onde te ensina todos os comandos do servidor Então é bem legal Não todos os comandos, né? No caso, mas tipo Tem vários e vários comandos Que é os comandos mais necessários, eu diria Mas assim, ó Primeiramente, ó Meu mano, Teraça Eu quero ver Qual pokémon você pegou de inicial, mano? O que? De inicial? Aham Mano, eu peguei um Tem como, né? Uh, Shine ainda, mano Aham Ó, ó, ó Ó o meu, ó o meu Toma aqui, ó Toma Nossa, Pikachu Ó o nível Ó o Pikachu do Crazy, moleque Ele é o... Dizem que ele é o mesmo nível do Pikachu do Ash, né? Pô, antes de tudo aqui, ó Teraça Eu acho que tá tendo aqui alguns eventos, né? Um evento de Vivillion, mano Porque esse pokémon que tá aqui em cima é o Vivillion E ele é pokémon, mano Buff, tá ligado? Ele é um pokémon muito bom se você souber treinar Tipo, ele consegue levar um time inteiro, você acredita? Ah, poxa Mas é difícil de capturar ele? Não, é... Não, na real, normalmente ele é bem difícil de você conseguir ele, né? Por isso que eu acho que tá tendo evento Porque eles tão aqui voando e tal Mas assim, antes de tudo, galera É bom você sempre pegar o seu kit, né? Quando começar a jogar Você vem aqui e dá um barra kits E aí você consegue ver todos os kits, né? Os kits básicos, os kits VIP O kit MVP E até mesmo o kit Legend Lembrando, todas as informações do servidor Vai tá no comentário fixado Ensinando a quem quiser entrar no celular Como vocês querem jogar O modpack Tudo tá no comentário fixado A informação Entra lá no Discord dos caras É sempre bom vocês pedirem apoio e suporte Pra quem é DM de Discord, etc Então, tá ligado, né? Tá ligado? Bom, creio eu que como eu sou YouTuber O meu kit é Legend, né? É real O meu kit é Legend, galera E eu vou tá mostrando pra vocês, ó O kit Legend Porque, rapaziada Se você for YouTuber E gravar aqui no servidor Além de você ganhar essa tag maravilhosa Que é a tag que eu tenho A tag YouTuber Você ganha alguns benefícios, tá ligado? Que nem eu ganho aqui Lucky Block Eu tenho Master Ball Eu tenho muita coisa Mano, eu tenho... Eu tenho muita chave Muita chave E é o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Antes de tudo Se vocês dão um barra EC Vocês conseguem guardar, tá? Os seus itens Que é o Ender Chest E ninguém mais consegue Tá abrindo o Ender Chest Tá só vocês mesmos Então é sempre bom você Dar esses comandos Mas dando aqui um barra Warps É isso que eu quero mostrar As caixas, galera Porque aqui, galera Você consegue tá abrindo Várias e várias caixas Eu não sei se você tem caixa pra abrir Você tem caixa pra abrir? Você deu um barra kit aí? Olha, eu tenho uma caixa Que é a caixa mestre Caixa mestre? Então vem aqui, ó Dá um barra Warps E vem na caixas Que eu quero ver você abrir Na sua caixa primeiro, mano Pera aí, deixa eu achar aqui Aqui, ó, caixas Achou? Aham, tô chegando Abre aqui então Sua caixa mestre Ó, eu tenho uma caixa de Master Na real tem, ó Mega Master 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 E Mega Eu tenho duas chaves de Mega E três chaves mestre Mano, pode abrir aí Vai, 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 vai O que que você vai ganhar aí? Vai, o que que vai vir? Cara, veio o... É... Retoop Ah, deixa eu ver o meu Mano, eu vou pegar um item melhor que isso, véi Eu tenho certeza que eu vou pegar um item melhor que isso E eu peguei... Vale permissão de fly pra um dia, mano Eu sou youtuber Se eu dar um barra fly eu posso voar Mas se eu não fosse youtuber, beleza, né? Beleza Acabei de desabilitar Tá, eu vou abrir mais uma Você só tem só mais... Tô, eu vou te dropar uma aí, ó Você abre duas e eu abro duas, pode ser? Que isso, menino Aê, da hora Abre aí, abre aí Vou abrir aqui a minha também Ai, 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 meu mano, terás Vamos ver o que que vai vir pra mim agora Master Ball, será? Ih, meu Deus Eu peguei uma Rainbow Ring Eu peguei uma flor de... Se eu não me engano, é a flor do... Caraca, qual o nome daquele lendário lá que eu esqueci? Que ele é... Do Ho-Ho, se eu não me engano Ho-Ho, ah, Ho, é lindo, hein? É, ele é Você tem uma chave de Mega? Não, eu peguei essa capa, isso aqui Tô, tô, chave Mega aí, ó Vamos fazer uma batalha dos... Não deixa eu roubar, não deixa eu roubar, não Pega aqui Ah, beleza Eu vou pegar aqui a minha chave primeiro, ó Vamos lá Ah, aqui a chave Mega Eu sempre esqueço desse detalhe Mas ele não te dá o Pokémon Mega, tá? Ele te dá a pedra E eu ganhei uma Gyaradosite Eu não sei nem falar Mas é a pedra do Gyarados, mano Do Gyarados Qual você pegou? Eu peguei uma Agronite Ah, do Agronite também é boa, mano Do Agron Um Pokémon do tipo ferro, se eu não me engano Eu não conheço muito a... É, eu vou mostrar meus conhecimentos de Pokémon Mas assim, Teraço, a gente já viu isso daqui O que você acha da gente estar fazendo desafios, mano? Ah, achei irado, hein Ó, vamos fazer assim então Dois desafios, no caso Vai ser um desafio envolvendo os Pokémons que a gente conseguir na Lucky Block E o outro desafio vai ser naquele lugar que a gente vai agora, pode ser? Pode ir, pá, vamos nessa Ó, dá um Barra Warps aí e vem aqui pro Cassino, meu mano Porque aqui você vai conhecer o Tigrinho, moleque Vem pra cá Ó, estamos aqui na sede da Blaze, mano Eu não fecho com o Tigrinho A não ser se o Tigrinho quiser me pagar 30 mil reais Mentira, mano Com verdades Ou não, não sei Mas beleza Eu fecho com o Tigrinho aqui do Pixelmon Legends Aqui eu fecho, mano Ó, aqui como você tá vendo Tem vários Pokémons e custa alguns preços, ó Pokémon do tipo específico custa 40 mil Então você consegue pegar um Pokémon do tipo fada Um do tipo fantasma Um do tipo planta Você consegue pegar vários e vários Pokémons do estilo Cassino Ou seja, pode ser um Pokémon muito ruim Ou pode ser um Pokémon muito bom Mas assim, meu mano Teraço Você sabe o que realmente, no fundo do coração, é bom, cara? O que? Me diga É claro que o melhor de todos é o like de vocês Então se vocês estão assistindo esse vídeo Gosta muito de Pixelmon e do canal Deixa o like, galera Vocês esquecem de deixar o like E o like é muito importante, cara E se não for inscrito Inscreva-se no canal e ativa o sininho E uma coisa, tá? Se você não deixar o like Você vai fazer xixi na cama hoje, tá? Mas beleza, então Ó, Teraço Aqui como você viu Tem vários tipos específicos E também tem aqui o de lendário Que custa 250 mil O que a gente pode fazer? É, como eu tenho um Pikachu em você Eu vou falar que ele não conta Pode ser? Eu vou falar que ele não conta É, ele seria muito roubado Então vamos pegar quatro pokémons normais Do estilo que você quiser E depois eu pego Dois lendários? Pode ser? Pode ser, vai ser uma boa Então pode ser, ó Vai lá pegar o seu pokémon primeiro E depois eu pego o meu Pra galera do vídeo ver, né? Qual sorte você teve Eu vou escolher bem aqui o meu tipo, mano Você pode escolher de todos os seus tipos aí E pelo... E... Você já escolheu o seu tipo? Ah, eu peguei um aqui só Já roletou? Hum, tô aqui bem horrível, meu Deus Sério, eu vou roletar o meu agora Ó, tô roletando aqui o meu primeiro pokémon aqui Nossa, péssimo Péssimo, péssimo, péssimo Você já pegou o seu? Peguei, mas... Eu vou pegar o meu aqui agora Nossa, o meu veio muito bom Mas meu nível muito baixo Eu consegui pegar o lendário, mano É sério Eu peguei o lendário, mano Eu não tô zoando Ô, calma aí Antes de tudo Deixa eu só fazer algo aqui, galera Que eu não tô conseguindo mudar aqui de pokémon É sempre bom vocês arrumarem os controles de vocês, tá? Esse é o básico do Pixelmon Aê, agora eu consigo trocar aqui meus pokémons Beleza Pode pegar aí seu outro estilo aí, mano Beleza, vou pegar aqui o terceiro Vamos nessa Ah, você vai pegar dele? Vamos ver se eu tenho mais sorte, hein Vamos ver Uh, outra beast, mano Mano, você vai ganhar Mano, mano Só que tá level muito baixo Tipo, 22, tá ligado? Não demorou Vou pegar aqui o meu último Beleza, peguei aqui o meu último E ele veio no nível mais elevado, mano Pode pegar aí o seu aí Mas beleza Agora chegou a vez do lendário, né? Eu vou primeiro Eu vou primeiro Eu vou primeiro Outro Giratina? Só que agora eu tenho um Giratina neveu 70 Pode ir Crazy Giratina é um dos meus pokémons favoritos, cara É sério? Eu peguei dois, mano Aham Vai Qual foi o seu lendário? Uh, o Zeraora Zeraora? Boa, ele é mítico, né? Vamos lá O último Tornados, mano Se bem que eu sei treinar o Tornados Mas ele é muito ruim, cara Deixa eu ver Dá pra colocar o pokémon? Ih, não sei Não sei, mas qual pokémon é? Mewtwo Sério? Aham Caraca, que sorte, moleque Ô, Teraço Eu vou fazer uma pergunta pra você E você vai ter que responder com toda sinceridade Você quer que a gente mude os ataques Ou luta do jeito que veio? Cara Por mim Eu deixaria do jeito que veio Ó, vamos fazer assim Agora a gente deixa do jeito que veio E nas Lucky Blocks A gente pode estar mudando os ataques O que você acha? Verdade Ficaria mais da hora também Ficaria, né? Ficaria Então demorou, demorou Ó, vamos lá pro spawn Dá um barra spawn aí Que a gente batalha lá no spawn Demorou? Demorou Não sei você, meu mano Teraço Mas no já Você solta o seu pokémon Pode ser? Pode ir, pá Vai 1, 2, 3 e já Vai Só tem o meu Você pode até soltar em cima do meu? Ah, velho Pode soltar em cima aí, ó Mas eu... Eu ia começar Eu ia começar suave Mas é o Giratina level baixo E eu acho que ele não tem nenhum ataque, mano Ele tem um ataquezinho aqui Mas não é tão bom, não O Noiverno eu acho que vai se sobressair pelo Giratina Noiverno é Dark, né? Que é o... Como que é o tipo dele? O... Tipo do... Ué, você não sabe o tipo do Giratina? Eu não lembro Mas é muito tempo que eu não jogou porque você amou Mas você não falou o que é o seu favorito? Mas eu assisti do filme Meu Deus do céu Eu não vou falar o elemento, não, vai Não virei pra lá Mas acho que o seu tipo... O seu elemento é melhor, tá? O seu é... É Dark? Não, eu não sei... Não, eu sou voador e... E Dark, não? Não, meu voador e... Normal Voador e normal? Caraca Eu jurava que isso daí ia ser Dark Eu sei que a última evolução dele é um pseudo lendário, né? Mas como eu falei Eu acho que você vai levar isso daí Tipo, pá, eu vou Nossa, eu também acho que você leva Mas é dois leves diferentes só Sim, mas pelo menos eu quero arrancar só um pouquinho de vida O meu próximo vem debulhando Aí, vamos lá Ô, se bem que tá ficando disputado Ih... Tá bom Você tentou usar ataque físico nele Mewtwo? Beleza Já que você soltou o Mewtwo Mano, o problema é que esse Pokémon aqui é nível baixo Eu vou vir com esse Red Raza Nossa, esse ataque é bom, mano Não, não é o que eu... Eu ia com outro Pokémon É com um Pokémon tipo fada, né? Mas, nossa, esse meu seu Mewtwo aí Que que foi isso? Caraca, você pegou um Mewtwo, mano Bom, tá? Bom, sim Só não tem Vou botar aqui Recover Ah, mas nem precisa, mano Olha os ataques do seu Mewtwo Nossa, o pior, mano Será que esse daqui vai dar dano? Não vai, nossa Não vai O Mewtwo é muito rápido Tá, vamos ver isso daqui de novo O Mewtwo Esse daqui já tem mais ataque Espero que você vacile Boa, moleque Ai, mas o Mewtwo é muito poderoso, mano E ele é muito rápido Agora eu já não vou ter Pokémon Pra ganhar isso daqui, não Agora eu não vou ter Pokémon, não A Feira Mosa é boa, mano A Feira Mosa é só que Eu não vou ter nível Pra bater no seu Mewtwo, mano Isso que complicou Rocks Knight Eu não vou ter nível Vou tomar Eu tive tudo agora Agora já era Agora já era Eu vou tomar Eu vou tomar em tudo Nossa, o meu Pokémon do tipo fada Eu não teria Tá aqui, velho Não deu, não deu No Cassino Você foi melhor, mano Você foi melhor, foi melhor, mano Eu acho que você teve mais sorte no caso, né, mano Porque esse Mewtwo aí O Mewtwo é embaçadíssimo, hein, meu mano E o pior Só foi o lendário que deu sorte Nossa Eu não queria nem imaginar Mas bom, galera Isso é o que vocês Vê o que pode acontecer no servidor E o mais incrível de tudo É que vocês dão um barra Warp Tem muitas coisas aqui Tem aqui, ó Um local de ensinados ao membro Os Legends Tem o templo Que é onde você consegue altar Você pode utilizar a orb Item, etc Temos o torneio Como eu falei É a arena onde só os melhores ficam de pé Isso tem toda semana no servidor Tem a organização de Nexus Que é pra você derrotar os membros da organização de Nexus E salvar o servidor da corrupção Isso é muito irado, galera Muito irado Tem a ajuda caso precise Os móveis pra você comprar Até porque você vai ter sua home Tem o Tenente Tem o Nether Pra você ir pegar Pokémon Tem a loja Tem a Zona Safari Que é pra você capturar Pokémon Cara, a Zona Safari é muito irada, mano Olha aqui, ó Zona Safari Pirata M, mano Meu Deus do céu Eu não vou ficar muito perto dela, não, galera Eu não vou ficar muito perto dela, não Eu não vou ficar muito perto dela, não Mas beleza Mas não mais na hora de tudo desse servidor O que eu vou estar mostrando agora Terraço, me acompanhe Cadê você? Oi, eu tô aqui Ó, aqui, aqui, ó Vem aqui, ó Vem pra cá Você lembra que eu te falei que esse servidor é mundo aberto? Sim Então, meu mano Se eu vim aqui Estou correndo normalmente E pular Que nem eu pulei aqui, ó Já era, maluquinho Eu estou no mundo aberto do Pixelmon, cara Servidor mundo aberto de Pixelmon é muito irado Porque, tipo, é muito chato você jogar Pixelmon Onde você não tem o mundo aberto, não é verdade? Caramba, verdade, mano Que legal isso Esse servidor resolve tudo, cara É como se fosse o mundo seu mesmo Só que online, com muitas pessoas Onde você consegue fazer amigos Onde você consegue, pô Conhecer pessoas novas Muito irado, galera E, mano Eu tô querendo fazer uma live nesse servidor Faz muito tempo, galera Se vocês animarem, eu faria, mano Eu gosto muito desse servidor Mas, assim Meu mano Terraço Agora vai começar a competição, mano Vai pra lá Vai pra lá Eu vou ficar um pouco longe do outro E vamos abrir as 32 Lucky Blocks O que você acha? Mano, pode ser Pode ser Ó, vou começar a abrir as minhas Beleza? Então vai Pimposo Nossa, mas ele é level muito baixa O Grambu Eu falando aqui o nome dos meus Pokémon Esse aqui é interessante Esse aqui é... Mas você não vai saber quem é Eita Peguei dois aqui Pimposo, tá? Peguei dois aqui Que já começou bem, mano Ó Pimposo aqui também Pegou Pimposo também? O problema é que eu só tenho mais onze Master Ball, né? Então tem que tomar cuidado com os Pokémons que eu vou escolher Esse aqui também é interessantíssimo Mas esse foi mais Eita, maluco Eu tô pegando muito lendário, velho Deixa eu te falar que eu peguei lendário Um? Eu peguei uns três lendários Jesus Tô falando que eu tô na sorte Lucky Block é a minha área, mano É onde eu sempre... Curvinite, mano Curvinite, pô Eu usei esse Pokémon aqui no Sword and Shield, galera Ele é bonzaço, mano Beleza Calma Nossa, agora também Só porque eu falei que eu tô com sorte, meu mano Terá Essa sorte tá indo embora Deve ter falado, né? É, mas pelo menos eu peguei um fóssil aqui Que pode ser forte, mano É esse nem tanto Isso, eu tô vendo coisa ruim, velho Eu também, velho Opa, mais um lendáriozinho Beleza Opa, não Car... Oh! Eu peguei um Pokémon aqui Que se faz a fusão Ele vira o Pokémon mais forte do Pixelmon, sabia? Eu vi, tá? Ai Mas eu acho que eu não vou usar ele, não Rapidash? Eu queria ver o nível desse Rapidash Mas eu não tô conseguindo ver Vai saber o nível alto Você pegou Pokémon bom aí, mano? Peguei Pega esse Pega esse Ih Cara, eu acho que eu já peguei aqui Meus Pokémon, mano Sendo bem sincero Eu já peguei aqui meus Pokémon Se eu for organizar minha Minha equipe, tá bem Eu acho que eu já vou voltar pro Spawn E organizar minha equipe, mano Pode ir pra falta Nove o Lucky Blocks Nove pra você? Ah, enquanto você vai abrir Nesses Lucky Blocks Eu vou estar escolhendo meu time, mano Cara, eu tô com meu time pronto, velho Eu tô com meu time pronto Vem Spawn aqui E separa o time Lembrando Você só pode usar os Pokémon Que veio da Lucky Block, cara Pode ir pra Ó Por enquanto que você vai organizando o seu time Sabe o que eu vou fazendo? Eu vou lá no Upador Porque se eu não me engano, galera Aqui no Upador Tem o Move Realineer Se eu não me engano Eu sei que aqui tem o Move Realineer Eu acho que é no barra IV, será? Warps Não é? O Upador Mega Rage Nether End EVs Eu acho que é aqui, hein? É aqui que tem o Move Realineer Vai organizando isso aqui Fé aí, Light Que eu vou estar organizando aqui Os ataques dos meus Pokémon Mano, eu tô pronto, velho Tô pronto pra nossa batalha Cadê você? Hum, eu tô quase queimando Calma aí Você tá pronto? Ô, mano O pior que é aqui, mano Tem o meu tio do YouTube Eu já fiz essa piada Tem o meu avô Mas não tem o meu pai do YouTube, mano Os caras colocaram Nossa Senhora, mano Eu vou fazer o protesto, mano Vou fazer o protesto Hashtag coloco o Mafu aqui, cara Tem que colocar o Mafu aqui Se tem o Portuga Tem o Aruan e o Edu Tem que ter o Mafu, mano Nossa O Edu Cosme O Aruan É, então Aqui nessa parte Cada um upa o IVs, né? Se você vir aqui, ó Esse daqui vai upar o Ataque Esse vai upar o Speed Esse daqui vai upar o HP Esse daqui vai upar o Defense Pra quem joga Pixelmon Sabe do que eu tô falando Mas voltei para o Spaw Pra gente tá fazendo O nosso desafio, meu mano Teiraço Cara Você vai falar, viu? Você vai falar o quê? Que eu tô de bom Tá mesmo? Ó, vamos lá então Vai Ó, nojá? Mais três e... Comecei de leve também, mano Eu comecei de leve Solta ele aí B-Sharp? Vamos ver se vai funcionar O que eu quero fazer Qual ataque você vai usar? Nossa, não deu tempo Não deu tempo Tá bom Zamazenta Zamazenta Mano, eu acho que isso daqui Vai dar aquela protegidinha da hora Legal, diminui meus status Vamos usar aqui um Rain Dance Eu vi que eu não tomei muito dano Beleza Usei a Dança da Chuva Ele é tipo Metal e Fada Se eu não me engano, né? Eu usei porque ele é Fada Toma aqui o Rain Dance Não, o Rain Dance não, né? O Surf, né? Porque eu já fiz a Dança da Chuva Pra melhorar os ataques do tipo água Não vou, não Não, beleza Ele fez o trabalho dele Tá, esse daí é do tipo Metal, né? O do tipo Metal Será que... Mano, eu vou tentar lançar Eu vou tentar mandar um de doido Aham, eu vou tentar mandar um de doido Eu acho que não vai funcionar, não Então, porque foi o que eu falei Eu vou tentar mandar um de doido Cara, como eu sei que ele Não vai funcionar essa prática Será? Não veio o meu Ufa, deu pouquíssimo dano, velho Ah, mas eu usei a Dança da Chuva, né? Eu posso estar usando esse Boa Devei aí Cadê? Qual vai ser o seu próximo? Nossa, eu perro Perrou mesmo? Tá Ah, o Type Null Caraca, o Type Null, mano Se eu não me engano Ele é outro Pokémon do tipo Metal, né? Aham Ele teve ataque de... De vento Ele teve ataque de vento Voador, voador, voador Tá, eu tô vendo aqui os ataques que você tá usando Vamos soltar esse Ah, Spectre Shadow Ball Se bem que o Spectre, ele não é tão forte assim Ele é forte quando ele... É, mas é forte a fusão dele É, quando ele vira Carlyrex, né, mano? Eu acho que eu soltei um ataque que nem dá dano Beleza, pelo menos aqui você tomou Vai, vamos ver Olha o tamanho do meu Spectre aí Ele é... Mano, olhando pra ele dá pra saber, né? No amor de Deus É só olhar pra ele Ah, você vai de Tornator, mano Tornator Eu tô tentando Pokémon de água, né? Beleza, poderia estar indo de Tornator Vamos ver se o Shadow Ball vai dar dano Nossa Nossa Que agora vai ser difícil levar o meu Spectre Oh, oh Shadow Ball vai dar dano nisso Nossa Peraí Beleza Não tem problema não, tem problema não Vou levar ele É, vou levar e também vou Tá ligado? Os dois perderam Pokémon Tá, já que os dois perderam Pokémon Deixa eu ver Eu não sei qual eu escolho agora, mano Ele nem tá aparecendo Eu não posso nem escolher Eu também não posso nem escolher Eu acho que bugou a batalha Vamos dar um barro em de Battle E vai, continua assim Sem curar seu Pokémon Solta aí o que você ia soltar Soltei aqui o meu Nossa Me desenrolei Não, solta aí, solta aí, solta aí Nossa, você tá lascado, mano Ah, não Sai da batalha com esse cara aí Aê Nossa, você tá lascado Ele é tipo grama, mano Num Pokémon tipo água Eu vou fazer um estrago E os dois ao mesmo nível Tá, vamos roubar aqui Agora sua vida vai vir pra mim Você viu? Demorou Energy Ball E agora eu uso um ataque aqui, ó Marotinho, ó Cadê? Eu quero ver acertando esse ataque Eu tô dando pouco dano, tá? Porque meu Pokémon é fraco Tô dando pouco dano Nossa Nem pode... Nossa Deixa eu roubar um pouquinho Da sua vida pra mim, vai Nossa Acabou? Cara, eu não usei o... Esse daqui, ó Que também é um lendário Ele é um lendário bom, tá? Ele é um lendário tipo fada Interessantezinho E também não usei o Ghouls Lorde, mano Que é o... Pô, o Ghouls Lorde Dispensa comentários, né? Nesse comentário Que ele é muito, muito forte Ô, 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 Terazo Hum? Mano, você ganhou a do Cassino E eu ganhei a da Lucky Block, certo? Sim Ó, vamos fazer assim Se a galera gostar muito A gente pode estar fazendo Uma parte 2, uma revanche Pra desempatar isso Porque tá empatado, tá? Pode empatar Eu não gostei da ideia Então, bom, galera Esse daqui é o servidor do Pixel Ball Legends Eu gosto muito desse servidor O dono sabe Eu sempre repito Eu sempre gravo muitas vezes aqui Porque eu gosto de gravar Eu gosto de recomendar coisa boa E realmente é bom Por isso que eu tô falando Mano, deixa muito like Comenta muito Pra eu estar fazendo a revanche Com aquele maninho que tá ali, ó Eu quero fazer o desempate final Então, eu vou fazer o desempate final